Comercial, bom dia, nove minutos para as dez. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta. Monte Pio, soluções para empresas. E OMS Play, se inscreva-se até dia 12, tem a oferta do mês de abril. Visite um clube. Título deste episódio, navios cargueiros não são dirigidos por mulheres em lingerie com sensibilidade a radiações. Nuno, temos intervenções? Não. Pronto. O Homem que Mordeu o Cão. Deixas-me só começar por recordar esse momento da primeira edição. Vamos ver isso, vamos ver isso. Isto mostra como, de facto, a comunicação... No fundo, isto é serviço público. Nós estamos a mostrar que nos locais de trabalho deve haver comunicação. Deve haver, sim, sim. Porque senão acontece isto. O sexto sinal diz o seguinte. Uma pessoa ser demasiado séria. E é verdade, o mundo está cheio de gente cinzenta e sem humor. Gente que se leva demasiado a sério e que... Olá, Vasco. O que foi? Faz aí uma deixa. Ah, tenho! Mas eu não sabia! Ninguém estava a perceber nada! Ninguém estava a perceber nada! Eu achei assim... Eu pensei... Eu pensei... Eu pensei... Olha, pouco... Vamos lá outra vez, vamos lá outra vez. Vamos lá outra vez. Mas eu estava a evitar o meu ordinário. Mas eu estava a evitar o meu gato. Eu não percebi... O Homem entrou em shutdown. Sim! Eu não tenho mail. Estou sem mail. Meu Deus. A Wanda chegou a ir consultar à ANET sintomas de AVC. Eu estava aqui com a página do Google aberta e ia pesquisar sintomas de AVC. Que sintomas seriam estes que eu estava a ter? Pode ser. Bom, em Zurique acaba de abrir um edifício que está à espera de habitantes para pessoas com sensibilidade química múltipla. Estamos a falar de pessoas que tenham problemas, por exemplo, com radiações eletromagnéticas dos telemóveis, com perfumes, com produtos de limpeza e é por isso que neste novo edifício estas coisas são absolutamente proibidas. Isto é como que um gueto para pessoas intolerantes a telemóveis e perfumes. Como isto é específico? Eles têm de encontrar pessoas que sejam intolerantes a isto em simultâneo. Ou seja, este prédio não serve para pessoas que sejam intolerantes a perfumes, mas que possam usar telemóveis, porque os telemóveis são proibidos. Por outro lado, pessoas que não possam usar telemóveis porque são sensíveis às radiações mas queiram cheirar bem, isso também não lhes serve. Neste prédio de Zurique é proibido o uso de telemóveis, perfumes ou produtos de limpeza. Produtos de limpeza, senhoras e senhores. Trata-se de um prédio onde o que lhes falta em radiações eles têm em sarro nas banheiras. Sarro. Uma das mais visuais palavras da língua portuguesa. É daquelas que basta ouvir para se perceber que não pode ser nada de bom. Sarro. Sarro. Em Hong Kong, uma avaria e ventos fortes levaram a que um navio cargueiro alemão entrasse pelo Parque Desportivo da Universidade de Hong Kong adentro. Deve ser interessante estar a jogar basquete e o campo ser invadido por um cargueiro de 193 metros. Foi o tipo de coisa que estraga um jogo. É impossível continuar a jogar. Acho eu. Não sei. Eu não faço desporto. Faz-me mal. Mas foi um milagre não haver feridos. Isto aconteceu no domingo. A notícia diz que o navio bateu e ficou encalhado numa zona rochosa já dentro dos terrenos do Parque Desportivo num sítio de Hong Kong chamado Poc Fulam. Eu confesso que primeiro li a notícia na diagonal e eslogava que o nome do sítio Poc Fulam era uma onomatopeia descrevendo os sons que o barco fez a entrar para ali dentro. Poc Fulam Mas não. É mesmo o nome. É o nome do sítio. Num sítio da Califórnia chamado Clovis acontece uma coisa. A ronca. O voo apito. A ronca. A ronca. Está bonito isto. Eu moro ao pé do mar, ok? E eu ouço os barcos fazerem fulam. É verdade, fazem assim. Fazem assim. Não os cargueiros. Não faço a mínima ideia. Não sei. São os cargueiros. Há um sítio chamado Clovis na Califórnia e está a acontecer uma polémica que ao mesmo tempo me parece uma ideia muito válida de negócio. Existe lá um café chamado Bottoms Up Espresso. Isto pode ser traduzido como Espresso Traseiros para Cima. É um nome diferente. Eu gelava que o nome mais épico de um café era o de um estabelecimento que há ali para os lados onde eu vivo e que dá pelo nome de Mar Jonel. Naquilo que me parece ser uma interessante fusão entre o mar, que fica ali ao pé, e um indivíduo chamado João e um outro sócio chamado Manel. Eu não sei se é isto, mas quero acreditar que sim. Todos os dias eu passo à porta de Mar, espaço, Jonel. Sabes que isso para mim é típico de cabeleireiro. O nome do cabeleireiro é a junção dos nomes das várias sócias. Sim, sim, sim. Para mim snack bar mítico, os nomes são aqueles que juntam dois, mas para fazer um trocavilho. Por exemplo, o Petisca Aqui. Ah, exatamente. Há um, onde é que é? Há um juzur, que é o pontapé. Ah, pontapé. Mas o melhor nome de cabeleireiro é também lá ao pé do meu sítio. É o cabeleireiro, que dá pelo nome de, e até peço para tirares a música, Cabelos. Cabelos. O que tem sentido com esse tom? Porque não há outro tom brasileiro e Cabelos. Não, não, não. Então se tem K em dois L's e U e aposto para o S. Portanto, a última palavra com K diz sempre nesse tom. Cabelos. Cabelos. Vamos falar o que é o Crablin. Estamos a falar do Expresso Traseiros para Cima. O nome não tem exatamente a ver de forma direta com o que acontece dentro deste café. O que acontece neste café, e que está a gerar polémica entre as mentes mais conservadoras do sítio, é que as empregadas do estabelecimento servem os clientes em lingerie. Estão sempre em lingerie. Eu ia dizer que isto no inverno era coisa para dar bronca e meter o Tribunal do Trabalho ao barulho, mas de facto na Califórnia não se pode dizer que eles tenham inverno. Eu próprio, se vivesse na Califórnia, trabalharia sempre em lingerie. Mas pronto, isto está a dar-se a rilho. Há uma petição a pedir que... A humanidade agradece o que não vives na Califórnia. Há uma petição que quer que as empregadas cobram o seu corpo, ou então que este estabelecimento pura e simplesmente feche as suas portas. Nós podíamos perfeitamente ser a primeira equipa das manhãs da rádio a trabalhar em lingerie. Pronto, tinha que vir desafio neste sentido. Eu acho que claramente é o passo que nos falta para que os portugueses não ouçam qualquer outra estação emissora. Pensem nisso. Iamos ser o eucalipto da rádio. Amanhã trarei o meu baby doll. Boa, Wanda. Baby doll. E assim vai o mundo. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias. Com o Nuno Marcle, oferta Monte Piu. Quando a sua empresa ganha, ganhamos todos. E Oms Place aproveita Páscoa para colocar as calorias em dia. Visita um clube. Eu não quero vir trabalhar de lingerie. Ah, agora já está. Porquê? Porque ligas não são a minha coisa. Agora estás em segundo. Podes trazer só o boxer. O boxer short. Espera aí. Isto foi uma piada que começou com lingerie e acabou em futebol. Sim, sim, sim. É aqui que se vê a arte. É aqui que se vê a arte. Não, não é aí. É aqui. O 6 sinal diz o seguinte. Uma pessoa ser demasiado séria. E é verdade. O mundo está cheio de gente cinzenta e sem humor. Gente que se leva demasiado a sério. E que... O Marta está a ver se a ronronar. Olá, Vasco. O que foi? Fiz aí uma deixa. Ah, tem. Ninguém estava a perceber nada. Ninguém estava a perceber nada. Eu achei assim. Não, foi ser o homem do céu. Vocês ficaram sinceramente frio para as comigo durante alguns segundos. E eu fico comovido com isso. É pá, daqui se retiram lições muito importantes. Uma delas que de facto é bom comunicarmos e explicarmos antes o que é que queremos dos nossos colegas e a outra que mais um bocadinho e vocês tinham chamado. Uma ambulância para me buscar. Sim, é verdade. E eu nunca esquecerei isso, meus amigos. Nunca esquecerei isso. Estavam a falar o quê? A Rádio Número 1 de Portugal.